Minoria, senhor presidente, senhor presidente, é impressionante como a parcela que controla a riqueza brasileira e os seus adeptos nesta casa enxergam o que é modernização das relações econômicas. Para eles, modernizar as relações econômicas é retirar os direitos dos trabalhadores brasileiros. Para eles, modernizar a atividade econômica é precarizar as relações de trabalho. As grandes empresas têm como controlar o ponto dos seus funcionários, mas a pequena empresa e a média empresa, com certeza, senhor presidente, vai sonegar as horas extras trabalhadas. É mais um direito trabalhista que, vergonhosamente, a Câmara está retirando do trabalhador brasileiro. A minoria orienta não.